Senta aí que eu cheguei com a resenha de um minuto E hoje nós vamos falar de sobrancelhas Um lançamento da Vult Baratíssimo Que eu tenho certeza que a senhora vai adorar É baratinho, obá É baratinho, obá Baratinho, que a Vult já há muito tempo não fala das coisas baratinhas pra nós Não, senhorita Minha gente linda, minha senhorinha Se você não tem sobrancelha E tá aí na sofrência que nem eu Fico com cara de lombrigo igual eu E vive tendo que desenhar sua sobrancelha E tal, gente A Vult acabou de lançar um duo Novinho, novinho Para sobrancelhas que eu achei lá na shampoo Cosméticos, gente Dois tonzinhos certíssimos Para sua sobrancelha ficar De volta no seu rosto Tá? Ó, eu paguei apenas R$19,90 Dá uma morriada, minha senhora Eu achei que esse escuro aqui Ia ser muito escuro pros meus fios Mas, minha senhora Tem uns lugares na minha sobrancelha Que não tem pelo Porque a realidade é dura Então, gente Eu desenho Nessa parte Onde eu não tenho fio Com o tom um pouquinho mais escuro Eu achei esse kit tão poderoso Tão maravilhoso Que eu já aproveitei Já fiz um sombreado nos olhos Também, minha senhora Eu amei É compactozinho Dá pra senhora carregar na bolsa A senhora vai pra balada Na clutch, ó Pum Cabe certinho E não atrapalha em nada Ainda dá pra fazer outro sombreado Tá vendo? Eu espero que você tenha gostado Tanto quanto eu Não esquece de compartilhar Com as amigas E claro De se inscrever em abaixo Porque eu tô de olho Em todas as novidades Pra te trazer tudo Em primeira mão Um beijo bem grandão E até Até o próximo vídeo Tchau É baratinho Oba É baratinho Oba